Acima do Sol! Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você o cedo nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Não posso te ajudar Esse caminho não há outro não E por você passar Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passar Eu vou insistir porque eu quero ouvir o coro de vocês Vamos lá! Se a sorte lhe sorriu Eu não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis E o coral do Domingão Vamos aí! Aí, galera! Tá bonita a mão! Todos os corações oprimidos, sofridos dessa tarde Juntem-se agora! Pra terminar! Pra terminar! Olha que final que vocês fizeram aí na dança!